Porto Morre recebeu mais uma etapa da Taça de Portugal da Unil Vodafone, reforçando a sua aposta no BTT. Na verdade, este concelho tem sido muito ativo ao longo dos últimos anos no apoio às provas BTT, acolhendo competições de diversas especialidades, mas em que o Downil tem tido um protagonismo muito importante. Vemos mais público, mais dinamismo da parte da associação, que fez um excelente trabalho este ano, mais uma vez, e a ver se para o ano se consegue fazer um trabalho ainda melhor, e temos aqui mais público e melhores condições para os atletas, que este ano também é pista, foi mais uma vez, deu-se uma remodelação, as zonas assim um bocadinho mais perigosas e com pedra, e houve menos furos este ano, ao nível da natureza e do património que temos aqui, as pessoas gostam e gostam de ficarem, por isso é uma boa aposta o Downil para isso. Com um total de 2.100 metros, a pista de Porto Morre é muito dura, apresentando bastante pedra. Isto obriga os pilotos a terem cuidados redobrados para evitar quedas, apesar das melhorias introduzidas este ano pela organização. Luís Ribeiro, autor das imagens on-board, escreve-nos este traçado. Porto Morre é característica pela quantidade de pedras existentes na pista, o que torna uma pista diferente de todas as outras, e a mesma divide-se em três secções. A primeira é uma parte rápida, como não temos outra em Portugal. A seguinte, eu encaro isto como um troço de ligação em que se pedala entre as pedras e é uma parte confusa, quem estiver bem fisicamente consegue ultrapassar esta parte. E depois a parte final é toda uma trialeira que se desenvolve na encosta até à chegada à meta. E aí os pilotos que ainda vêm em melhor condição física e mais frescos fazem a diferença. E aí Se inscreva no canal. São já imagens da categoria de cadetes, com Diogo Pinto, do restaurador da Granja Centro Ótrico de Faf, a caminho do último lugar do pódio. De referir que o piloto norteanho tem andado muito próximo de uma vitória e com a alternância do domínio que se tem verificado nesta categoria, nada nos admira que Diogo Pinto possa saborear esse momento numa das próximas competições. Vencedor da etapa inaugural na Pampilhosa da Serra, Ruben Bandeira da Móvifer e Shimano parecia no bom caminho para mais um sucesso ao dominar de forma absoluta a manga de qualificação em que terminou com uma vantagem superior a 12 segundos. Na final decisiva para a classificação, tudo foi diferente e apesar de ter melhorado o seu tempo anterior, acabou por ser surpreendido terminando na segunda posição entre os cadetes. Com este resultado, Ruben Bandeira manteve a liderança da Taça de Portugal nesta categoria. Quarto na Pampilhosa, Grandi não começou bem em Porto Mós, apesar de ter registrado a terceira melhor marca na qualificação, mas com um tempo bem distante da Ruben Bandeira. Com uma descida final irrepreensível, em que retirou mais de 28 segundos ao tempo anterior, Silas Grandi conseguiu a sua primeira vitória na Taça, lançando a sua candidatura para a vitória final entre os cadetes. Estive a ganhar, já sou cadete de segundo ano, agora já vale mais. Essa prova motiva-me bastante para dar tudo nas próximas corridas da Taça e foi uma boa experiência e quero voltar outra vez a fazer essa experiência. São as primeiras imagens da categoria feminina, com 5 atletas presentes em Porto Mós. Ana Martins foi a segunda mais rápida na qualificação, num traçado muito físico, coloca dificuldades acrescidas às senhoras presentes. Na final, Ana Martins melhorou bastante o seu tempo, mas isso não o impediu de cair um posto na geral, embora mantendo um lugar no pódio. Dina Amaral, do Motoclube de Faro, ex-Sedirino, município de São Brás, entrou calculosa para esta segunda prova e não foi além do terceiro tempo na qualificação, embora com um registro próximo de Ana Martins, deixando-a de ver um doelo interessante para a final. Na descida decisiva, Dina Amaral revelou-se muito mais confiante, o que lhe permitiu retirar 26 segundos ao tempo da qualificação e subir um posto na geral, terminando na segunda posição na sua categoria. A capena nacional de Downhill, a Flippa Pérez, do clube BTT Valongo Longos Bike, voltou a demonstrar que, no mercado interno, continua a não ter concorrência à sua altura e este ano apenas foi batida por atletas estrangeiras. Dominando de forma tranquila a qualificação, viu a sua distância ser encurtada na final, mas mesmo assim concluiu com quase 17 segundos de vantagem. Eu treinei, treinei forte e feio, dei o meu melhor, tenho dado sempre o meu melhor, em casa, nas provas, tenho conseguido alcançar os meus objetivos, fico feliz por isso. Entre os Master C, para atletas com idade superiores a 50 anos, Augusto Pedrosa, da Associação Desportiva Jorge Antunes, fez a sua estreia na edição deste ano da Taça de Portugal e na qualificação foi o segundo mais rápido. Na final, melhorou bastante o seu registro, demonstrando-o maior à vontade e tirando quase 40 segundos ao seu tempo anterior, mas isso não o impediu de cair a um lugar a geral, terminando no último posto do pódio. José Salgueiro, da quadra avalanche Vitória de Janos, voltou a terminar na segunda posição entre os Master C, mas não andou longe de poder sonhar com o lugar mais alto do pódio. Depois de ter sido mais rápido na qualificação, o José Salgueiro acabaria por baixar um posto na classificação, mas apenas a 8 segundos do vencedor, deixando-me uma vez mais entender que há contar com ele pela vitória final na Taça. Carlos Lopes some e segue na competição, onde registra duas vitórias noutras tantas provas. Depois de uma qualificação pouco conseguida, em que não foi além do terceiro tempo, o piloto de Góes demonstrou toda a persistência dos seus 50 anos para conseguir uma descida final sem problemas, e que lhe proporcionou mais um saboroso triunfo. A festa dos mais velhos com o pódio dos Master C. Segundo classificado na Pampilhosa da Serra, entre os Master B, categoria para atletas com idades entre os 40 e os 49 anos, Arsénio Silva, do Penacova Downhill, união desportiva lorvanense, que dô-se agora para o último lugar do pódio. O campeão nacional do Master B, João Estevão, do Motoclube de Faro X-Ri, em município de São Brás, não está a ter o início da temporada tradicional, em que o seu domínio na categoria se fazia sentir de forma quase sintomática. Mas na final já esteve dentro do que nos habituou a fazer, terminando em segundo lugar. No seu primeiro ano com Master B, Rui Cruz, também do Motoclube de Faro X-Ri, em município de São Brás, manteve a sua senda vitoriosa na Taça de Portugal, depois do seu triunfo na Pampilhosa. Rui Cruz ampliou a sua vantagem no comando da categoria na Taça, pois aos 200 pontos da geral, somou agora 50, por ter sido também o mais rápido na qualificação, fazendo neste modo o pleno. As coisas têm estado a correr bem, têm estado a treinar bem. O meu objetivo era este, era ganhar o máximo que conseguisse. Tenho um adversário à altura, que por acaso é da mesma equipa, o que nos proporciona também ter a equipa na frente. Até agora tem sido tudo perfeito, vamos ver daqui para a frente. Continuando a descer em termos de idades, passamos agora aos Masters A, categoria para os federados com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos. Ricardo Soares, da Associação Desportiva Jorge Antunes, voltou a estar entre os mais rápidos, tal como já sucederam na prova de abertura. Quarto na qualificação, Ricardo Soares acabou por garantir a última posição do pódio. Em relação aos dois primeiros dos Masters A, a hierarquia verificada na Pampillosa da Serra manteve-se para Porto Mós, com o espanhol e ex-campeão do mundo da categoria, Ruben Castro, a terminar na segunda posição. Tendo repartido a sua época por provas de Enduro e Downhill, Hélder Padilha voltou a confirmar o seu excelente momento de forma, que lhe permitiu garantir 4 sucessos consecutivos noutras tantas competições em que participou nos últimos tempos. Agora, Padilha é sempre o mais rápido em pista entre os Masters A, muito embora tenha tido se aplicar a fundo para lograr bater a marca de Castro na final, terminou apenas com 1,7 segundos de vantagem. Fiz uma boa prova, não falhei, foi pena não ter vindo um bocadinho mais cedo para gerir meus treinos, porque só cheguei ontem, eram duas e meia, tive que trabalhar, mas estou contente, porque corrombei, não tive furos, não me alejei, estou pronto amanhã para ir trabalhar e para fazer mais uma semana de treinozinho, mas o meu treino é pequeno, porque não tenho tempo, eu saio de casa às oito, chego às oito da noite, não tenho andado cedo a Downhill, preciso começar a fazer umas descidinhas, só tenho feito Enduro, subir e descer, mas estou bem fisicamente, os meus adversários estão de parabéns, estão a andar muito bem, e a pista, eu adoro aqui andar, porque a pista é muito física, eu sempre me agitei muito bem aqui, e está tudo para bem. A categoria de Júniors promete este ano os picos bem interessantes pela definição das classificações, com vários atletas a demonstrarem capacidade de chegar aos lugares do pódio. Isso mesmo ficou demonstrado com Pedro Silva, da Liberty Segura 7LM-Ciclomadeira, que depois de um quinto lugar na qualificação, voou na final para o último lugar do pódio. O espanhol Ángel Soares continua a sua regular participação nas provas portuguesas e acrescenta-se com bastante sucesso, mostrando ser um dos melhores Júniors presentes nas nossas competições. Vencedor na Pampelhosa da Serra, Soares não foi desta feita tão concludente em Porto Mós, onde foi sempre o segundo mais rápido em pista, diminuindo claramente a sua desvantagem na final e ficando a menos de um segundo e meio do vencedor. Vasco Bica não entrou bem na taça, pois na Pampelhosa quedou-se pelo sétimo lugar final. Começando por dominar a qualificação com alguma margem, quase seis segundos, apenas a diferença se alterou na final para menos de um segundo e meio, já que a supremacia de Vasco Bica foi uma constante, conseguindo deste modo um importante resultado e o relança em termos de taça. O tempo de Bica ficou a constituir a quarta marca em termos absolutos, o que diz bem da qualidade da sua performance. Esta prova revoltaí-me e consegui ganhar, tanto na qualificação como na final, e consegui acabar a quarta a geral, que é um resultado espetacular, nunca tinha tido estes resultados. Joel Ferreira, doendo nas imagens, do restaurador da granja Centro Órtico de Faf, terminou na quinta posição entre os elites, depois de ter recuperado um lugar face à qualificação. Excelente atuação dos atletas da Liberty Seguro 7LM Ciclomadeira em Porto Mós. Daniel Pombo, já recuperado da gripe que o afetou em Gouveia, fez duas excelentes descidas, em que foi sempre o quarto mais rápido, mostrando o seu à vontade neste tipo de pista. Último posicionado na qualificação, vítima de um furo quase logo no início da descida, Cláudio Loureiro, do time Transitions RUM, teve de arriscar tudo na final. E o piloto Felgueiras, que vem nítido crescendo de forma, foi muito eficaz nesta última descida, ao longo da qual não teve qualquer contratempo que o atrasasse, conseguindo o primeiro pódio da temporada em termos de down-nil. Foi uma prova que me correu bem, eu inicialmente na manga de qualificação não me correu grande coisa, porque furei logo no início. Isso tirou um bocado a motivação, porque também ontem tive um azar nos treinos, logo nas descidas finais tive uma queda e bati com a cabeça bastante forte, e fiquei um bocado, não sabia bem onde estava, e o furo na primeira manga, na manga de qualificação, não veio ajudar em nada. Depois na final, pronto, tentei fazer uma descida o mais rápido possível, para tentar não furar e obter um bom resultado, visto que na primeira não tinha feito um resultado para pontuar, e assim foi, fiz uma manga tranquila, e estou contente com a descida que fiz. O Maderese Emanuel Pombo, que recentemente venceu uma prova no Funchal, esteve muito regular ao longo de toda a prova. Na qualificação, foi o terceiro mais rápido, a cerca de 3 segundos e meio de José Borges, deixando-a de ver que na final iria lutar por os lugares mais altos do pódio. Com uma descida final muito eficaz, Emanuel Pombo acabaria por rubricar a segunda melhor marca do dia, conseguindo um resultado que veio confirmar a evolução da sua forma, à medida que a temporada vai avançando. Felizmente, não conseguia concluir o objetivo, que era o primeiro lugar, mas o Tony Ferreiro mereceu a vitória, fez um tempo magnífico na final, mas eu fiquei contente por ele, porque já há muito tempo que ele vem a fazer segundos e terceiros, e agora conseguiu uma vitória. Quanto à minha pista, achei que estava melhor em relação ao ano passado, apesar da zona ali das pedras a meio, ainda ia ser um pouco física, mas correu tudo bem. Tirando o melhor partido dos problemas que condicionaram a atuação do José Borges e que não permitiram melhor do que o 37º lugar final, o espanhol António Ferreiro, da Evil Vengeance Tour, conseguiu uma vitória indiscutível, deixando Pombo a quase 6 segundos. Com este triunfo, António Ferreiro ascendeu à liderança da Taça de Portugal na categoria Rainha, desalejando o seu colega de equipa, Francisco Pardal. Estou muito satisfeito, já fizemos vários carros de segundo por muito pouco do primeiro, estou muito contento de fazer primeiro. Pódio de Alites masculinas com Ferreiro, Pombo e Loureiro. Eis a lista completa de vencedores nas diversas categorias nesta segunda prova da Taça, disputada em Porto Moço. Os líderes das diversas categorias da Taça de Portugal após a segunda prova, sendo curioso a referir que as categorias de Júniores e de Alites são lideradas por atletas espanhóis. Pódio das equipas, em que a vitória voltou a pertencer ao Motoclube de Faro, Exterime, município de São Brás. Exterime, município de São Bras. Transcrição e Legendas Pedro Negri